Quando o dia amanheceu, os moradores puderam ver o que sobrou do veículo, que foi destruído pelo fogo. O carro foi todo queimado e o caso virou um mistério na rua Queiroz Barretos, no Parque das Amendoeiras, região leste de Goiânia. Não se sabe se o incêndio foi criminoso ou não. Essa moradora da rua diz que foi acordada pelos vizinhos, preocupados com o carro em chamas. Meu vizinho do lado me acordou falando que tinha um carro em chamas na rua. Meu vizinho viu o carro em movimento e a gente saiu e já chamou o corpo de bombeiro. Quando o seu vizinho viu, o carro ainda estava lá na parte de cima? Isso, estava nessa parte de cima, descendo, e ele escorou nessa árvore aqui e terminou de queimar. Na hora vocês imaginaram o quê? Na hora que eu vi que eu não sabia direito ainda, eu pra mim era alguém que tinha batido na árvore. Porque era um acidente automobilístico mesmo. Mas depois a gente foi ver os vestígios no asfalto, tem vidro quebrado. Tudo leva a entender que foi um crime, né? Foi um fogo intencional mesmo que colocaram no carro. Era uma e meia da manhã quando os moradores aqui da rua escutaram o barulho do carro em chamas. O carro estava exatamente nesse local, onde dá pra gente ver aqui cacos de vidros e também marcas de frenagem. Aqui, ó, dá indício, né? A gente pode até imaginar que o carro chegou a frear nesse ponto aqui. Do outro lado também ali tem mais cacos de vidro. E os moradores também alegam que viram quando o veículo desceu em chamas, percorrendo aqui vários metros aqui nesse trecho, até bater aqui nessa árvore, na calçada, na porta de uma casa. O veículo pegou fogo e aqui, inclusive, os moradores escutaram algumas explosões. O carro foi completamente destruído pelo fogo. Como a gente pode ver aqui, estofado, foi tudo queimado. Não sobrou nada, só a carcaça aqui do veículo. O que chama a atenção é que as placas também foram destruídas. Aqui, ó, sobrou só um pedacinho. Dá pra gente ver aqui três letras, né? Duas letras aqui da placa. O que sobrou da placa traseira. Na placa dianteira aqui também não dá pra fazer nenhum tipo de identificação. Foi tudo queimado aqui pelo fogo. Olha aí, ó, tudo queimado. O carro foi todo destruído aqui pelo incêndio. Aqui a gente pode ver também algumas peças que, inclusive, derreteram aqui diante do calor. A árvore aqui, ó, foi parcialmente queimada também. Os moradores acionaram os bombeiros durante a madrugada. Os bombeiros vieram aqui, controlaram as chamas, mas o carro já tinha sido destruído. De acordo com o corpo de bombeiros, duas equipes foram deslocadas para combater as chamas. Como as placas foram queimadas, somente após o trabalho da perícia vai ser possível identificar o proprietário e saber como começou o fogo. Esse veículo provavelmente vai ser removido para o pátio do furto e roubo, porque não tem identificação. Teve alguma ocorrência na região de assalto, algum crime relacionado a um carro parecido com isso? Não, não teve, não. Então, só a identificação do carro vai poder chegar no que aconteceu aqui? Justamente, só a identificação para chegar nos autores do crime. Então é um mistério até para a polícia o que aconteceu aqui, né? Justamente. Mas vai ser identificado e os autores provavelmente vão ser logo apreendidos. O carro foi queimado bem em frente à reserva ambiental conhecida na região como Parque da Vovó. Por ser um local tranquilo, os moradores estão preocupados, já que ninguém foi visto no carro que foi queimado. A gente ficou com medo, nunca aconteceu nada do tipo aqui. E não apareceu ninguém até agora se identificando como dono do carro? Não, até agora não. Ouviram tiros, ficaram sabendo de alguma coisa por aqui? Não, eu mesma só vi o clarão e um estouro, que eu acho que era por causa da vida, o fogo mesmo, né? No carro. Não viu mais nada? Nada, nada. Está um mistério. E fica aí a preocupação de saber o que é isso, né? Isso, a gente fica preocupado porque a região não é tão perigosa assim, pelo menos no tempo que eu vivo aqui. E por isso que a gente está aqui querendo saber o que está acontecendo. Tchau, 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 tchau.